Salve, salve, rapaziada! Eu sou o U Colecionador e recentemente eu comprei esse controle aqui, ó O SN30 do Super Nintendo. E que controle que é esse, colecionador? Esse aqui é um controle sem fio pra Super Nintendo, é o que há de melhor da categoria de controle sem fio Mas será que ele é bom mesmo? Será que ele é ótimo? Ele responde em tempo real? Bom, eu sou meio suspeito de falar porque eu sou colecionador de Mega Drive Eu coleciono Mega Drive há mais de 20 anos, né? E eu tenho muitos controles, tenho mais de 100 modelos de controle de Mega Drive diferentes Tudo que você tá vendo aqui, ó, é controle de Mega Drive Então quando a gente fala de controle, meio que eu tenho uma certa experiência, né? Eu gosto de citar isso porque no Mega Drive existe também a perfeição do controle 8-bit 2, né? Um controle também que é sem fio e ele é simplesmente a perfeição dos controles sem fios A perfeição do controle de Mega Drive Esse controle só não é melhor que o próprio controle original de 6-botão do Mega Drive Mas, então, resumindo, esse controle é bom ou não? Cara, eu sou meio suspeito de falar Mas eu testei esse controle aqui no Mega Drive Aí você deve tá falando assim Não, peraí, você tá falando que você testou esse controle no Mega Drive? Sim, ainda testei esse controle com esse adaptador aí, ó Com esse aqui, ó Aí você deve tá se perguntando Caramba, tu é um pro chão mesmo, hein? Sou! Eu vou mostrar pra vocês na prática Será que esse controle funciona no Mega Drive? Bora lá! Você deve estar se perguntando O colecionador, como é que você vai ligar o controle de Super Nintendo no Mega Drive, né? E eu queria mandar um salve aqui, ó Pro Igor, Igor Leite Que foi ele que me presenteou com esse adaptador aqui, ó O Mega Converter versão .1 Esse aqui, ó É um adaptador original de época, tá? E se você quiser me presentear Eu vou deixar aqui pra vocês, ó A caixa postal O colecionador Pra quem quiser mandar algum presente aí, tá? Quando for mandar, me avisa aí Dar um salve aí E emoções fortes podemos sentir, tá? Aí também na descrição do vídeo tá todos os meus endereços eletrônicos E a minha caixa postal também Mas esse Mega Converter Ele nada mais é que um adaptador Que você vai ligar no Mega Drive E olha só a mágica Você vai colocar o controle de Super Nintendo Pai no comentário Aqui, ó Olha que delícia Então você vai pegar aquele adaptadorzinho de Super Nintendo E vai ligar aqui, ó Será que vai funcionar? Olha só que legal, gente Hum, delícia E esse aqui, o legal desse acessório Que ele é original de época Lá dos anos 90 Mas eu achei no Mercado Livre Um outro adaptador Esse aqui é feito por fã mesmo Esse aqui eu cheguei a comprar Eu nem lembro quanto que eu paguei na época Mas esse aqui é um adaptadorzinho Bem feito nas coxas mesmo Mas atende muito bem Você vê que ele é feito na gambiarra Mas esse é o Brasil que eu quero, né? Pra aqueles caras que vêm em casa Não sabem jogar Mortal Não sabem jogar em Street No controle do Mega E reclamam do controle do Super Agora não tem desculpa, pai E eu já ia esquecendo Pra você que é novo aqui no canal Se inscreva Deixa seu like Participa desse crescimento aqui Do canal do colecionador Manda pra algum amigo seu E já pede pra ele se inscrever Dá essa força pra gente Mostrando esse controle aqui Colecionador, esse controle é bom? Cara, ele tem uns pontos positivos e negativos dele, tá? Primeiro Ele é leve, tá? Comparado a um controle original Colecionador, mas como assim? O quão leve ele é? Sabe, esse controle não tem fio E por ele não ter fio Ele tem essa sensação de ele ser mais leve Já o controle do Mega Ele já é um pouquinho mais pesadinho As curvas dele são sensacionais A estrutura, o acabamento Todos os ângulos dele é perfeito Eu acho que o único ponto negativo dele Mesmo na minha opinião Seria a parte dele ser um pouquinho leve Ele poderia ser um pouquinho mais pesado Mas isso também não interfere em nada Essa é a minha opinião Uma pessoa que tem uma mão muito grande Vai ter uma outra sensação Vai ter um outro ponto de vista Já uma criança Ela vai ter uma mão pequena Então esse controle vai ser perfeito pra ela Bom, rapaziada Testando aqui Pegando aqui Controle de Super Nintendo Rodando no Mega Drive Eu queria que vocês dessem uma atenção aqui Vou apertar aqui os botãozinhos Só pra vocês verem O adaptadorzinho tá aqui conectado Bonitinho E olha só Eu coloquei de dois Aqui, deixa eu ver Botão defesa aqui Botão C Aqui é o botão O botão não foi Aqui é o botão não foi E aqui não foi Deixa eu ver Então não foi, não foi O Y, o X não funciona E a orelha O L não funciona Então esses dois de cima Não funciona E o L não funciona E aqui já funciona Beleza Aí a gente vem aqui no Mega Drive Controle normal Tá Coisou, bateu Deixa eu dar um gancho Funcionou aqui O controle do Super Nintendo Ele só funciona Ó, o botão C O botão B E o botão A Tá vendo? Não funcionou 100% perfeitamente Mas tá funcionando no Mega Drive Mortal Kombat Street Fighter Não funciona Seis botões Com esse adaptador Né É uma pena Né Não sei o porquê Mas deveria funcionar Só pra vocês terem uma ideia Eu tenho um outro vídeo meu Ah, aqui eu entrei Que meu cruzinho na China Ó Jogando com o Knuckles Aqui, ó Da hora Essa hora ele não vai Então ele limita Como se ele fosse Um controle de De três botões De Mega Drive Ele não reconhece Como um de seis Mas é jogável Né A gente consegue jogar Aqui Né É limitado Né Podemos dizer assim Mas não deixa de eu estar jogando O controle Não deixa de eu estar jogando O controle de Super Nintendo No próprio Mega Drive Agora uma coisa Que deixou bem cabulado É que eu tô testando Esse adaptador de época Será que se eu testar O adaptador Que foi feito Por um fã Que eu comprei No Mercado Livre Será que esse adaptador Vai funcionar? Quer descobrir? Bora lá E olha só Pra minha surpresa Eu tirei esse adaptadorzinho aqui Que é o de época Tá E aí eu coloquei o mortal E coloquei aqui Ó Ó Todos os botões Funcionam perfeitamente Mano Olha que delícia Mano Cê é doido Mano Então bora Agora vamos fazer o teste Aqui ó Vamos ver aqui ó Matei aqui o primeiro round Aqui eu tava testando Cara Não sei porque O de época não funcionou E esse mais recente Acabou funcionando Tá Comando ele Ele ficou trocado Ficou invertido Não Ficou até padrão Não entrou bagunçado Já no outro ali Faltou botão Não sei o porquê Mas O que você acha A respeito Do controle sendo utilizado Comparado ao M30 do Mega Drive Na sua opinião Qual é o controle perfeito Sem fio Mais moderno Que você conhece Ideal pra você jogar jogos retro Cada console tem o seu próprio controle Eu posso citar aqui O SN30 E o M30 São dois controles Que cada um é pra um universo Diferente Esse é pro Mega Drive E esse é pro Super Nintendo Mas existem adaptadores Receptores Que possibilitam você A jogar jogos De A usar controles De outros videogames Como Playstation 3 Playstation 4 Wii Wii U No próprio Mega Drive E no próprio Super Nintendo Se você não tá sabendo Dessa notícia Pega a visão Que tem um card aí na tela Falando sobre isso Tá E é Esse que eu digo pra você Cara Eu cresci jogando Mega Drive É meio suspeito eu falar Que o controle do Super Nintendo É melhor Gosto demais Tá É Da pegada do Super Nintendo Mas eu acho que Esse controle É a perfeição Não existe um controle Melhor que esse Tá Inclusive já digo Que o controle do Sega Saturn Ele é bom Mas ele ainda tem Umas extremidades Meio quadrada E esse controle aqui Tá à frente do Do Tem gente que diz Que o próprio controle Do Saturn É melhor Que o controle do Mega Eu tenho minhas dúvidas O controle originalzinho De 6 botão do Mega Drive Não perde pra ninguém Esse do Super Nintendo Tem o layout próprio dele Ele é muito bom Ele é muito bonito Recomendo demais Eu não vou deixar O link de onde Eu comprei aqui Porque senão Isso seria uma indicação Do canal E de repente O cara compra lá E o vendedor Dá um calote lá Em você E aí depois você vai vir aqui Reclamar comigo Então não é um vídeo patrocinado Não tem como eu indicar Não é da minha confiança Eu fui lá Arrisquei no AliExpress Tem vários anúncios Bota sua vida em perigo lá E compra o seu Mas na minha opinião Esse aqui é um excelente controle Vale demais Você comprar um controle desse Para você jogar No seu Super Nintendo No seu Super Famicom E fica aí As minhas considerações finais São dois controles Definitivos Modernos Simples Práticos A bateria dura Se eu não me engano Estão umas 30 horas Esse aqui diz que é 35 Eu tipo Fico há 2, 3 meses Sem carregar ele Olha que eu jogo direto Esse aqui então Eu vou carregar ele hoje Só ano que vem Agora eu vou Colocar ele para carregar de novo Mas gostou do vídeo? Põe a sua opinião No comentário Assista os últimos vídeos Do canal Os cards estão na tela Eu vou ficando por aqui Um forte abraço E nos vemos No próximo vídeo Uhul Uhul